Música Abram alas para o melhor da Copa do Nordeste Os jogos de ida da semifinal já foram E aqui você confere tudo o que rolou A gente começa só um clássico do tamanho de Vitória e Bahia Quem narrou foi o André Hennem 45 minutos de jogo Valendo vaga na decisão da Copa do Nordeste 2017 Quem começou levando a melhor foi o Bahia Depois dessa cobrança de escanteio O Edson cabeceou para o gol Bora Bahia Edson Abre o marcador com 5 minutos de jogo Mas as coisas começaram a ficar difíceis para o Bahia Quando o Hernani fez essa falta aí Ele acabou levando a pior Um exame médico constatou uma fratura parcial da tíbia Dois a três meses afastado dos gramados E aí quem entrou no lugar dele foi o Gustavo Só que um minuto depois O Gustavo foi pra rua Um minuto em campo e ele deixou a mão na cara do canu Resultado Expulsão Aí começou uma confusão generalizada no gramado O Juizão mandando a galera ir pra fora Sai daí todo mundo Não tem nada que tá aqui Até o Argel invadiu ali rapaz Com bola rolando o Vitória foi quem veio pra cima E o Euler surpreendeu todo mundo com essa cabeçada Gol de empate do Vitória Garrett Beuler O que é que o Jean tava fazendo ali rapaz Aí o passe do William Farias A bola rebatida E o gol do Euler no detalhe O Vitória começou a vir pra cima e veio bonito Olha o que fez o David no armeiro Dribble da rodada Olha o tiro de fora do William Farias Bateu no travessão Que susto rapaz William Farias O banco do Vitória vai entro Dizendo que a bola foi lá dentro O banco do Vitória tá pedindo gol William Farias Soltou-lhe um foguetato no meio da menina Ele explodiu no travessão Bateu lá embaixo Pra ser sincero eu ainda tô na dúvida Mas o Juizão disse que não Depois foi a vez do Bahia botar uma bola no travessão A Leone com um chutaço Explodiu no travessão E aí vem a zaga pra tirar essa bola Mandar a linha de fundo E quase jogou contra o patrimônio Canu A Leone experimentou Outro foguetato agora aqui do outro lado E o Bahia que tinha feito um gol na bola aérea Acabou provando do seu próprio veneno André Lima Camisa 99 Fazendo um gol chorado Pra virar o jogo pro Vitória André Lima André Lima André Lima Vejo o tumulto lá dentro A bola sobrou O André Lima tocou Bola pro fundo da rede Tem uma confusão na área A bola sobrando no pé do artilheiro E ficou nisso Vitória 2 Bahia 1 Depois disso Muita reclamação da arbitragem Pelo lado do Bahia Infelizmente perdemos o jogador ali Eu acho que Houve um teatro ali Da parte do Canu Não foi pra expulsão E acabamos ficando prejudicado A gente se defendeu Do que pôde Tomamos dois gols Mas a gente Acho que tem um resultado bom Com a zero a gente passa A diretoria do Bahia Quer aqui perguntar de público Pra CBF Pra comissão de arbitragem Pra Federação Manhã do Futebol Pra Liga do Nordeste O que é que a gente precisa fazer Pra deixar de ser prejudicado pela arbitragem Nós não aguentamos mais Pelo amor de Deus Os nossos atletas são agredidos Edson foi agredido hoje aqui O jogador chutou ele por trás Nem falta foi Nem cartão amarelo ele deu No último barri A Leone foi agredido por Patrick Ele sequer não foi falta Não deu amarelo Não foi denunciado No tribunal Isso é uma vergonha O Esporte Clube Bahia Não aguenta mais Digam o que vocês querem de nós Porque nós vamos atender Nós só não queremos ser prejudicados Esporte e Santa Cruz Duelaram na Ilha do Retiro E a torcida deu um show E esse espetáculo acabou chamando a atenção do técnico Ney Franco Tá bonito o estádio Então queria dar parabéns A organização desta competição De vocês que estão aí à frente Do projeto também Eu acho que o bom do futebol é isso Você ter o torcedor dentro de campo Porque em algum momento não adianta nada você Se preparar, treinar Pra jogar pra ninguém Hora de ver bola rolando Quem narrou foi o Jorge Igor Começa o clássico Nas Multinões Na Ilha do Retiro Antes do jogo O Santa Cruz perdeu seu goleiro Júlio César Com um problema nos olhos O Jackson foi escalado em cima da hora E correspondeu Paredão da rodada pra ele E uma das belas defesas Que fez o Jackson durante o jogo Se o goleirão fechava lá atrás Lá na frente tudo encaixava Cruzamento do Tomás E o Léo Costa meteu a cabeça Pra botar o Santa na frente Fora de casa, rapaz É o gol da redenção do Léo Costa Santa Cruz também tinha torcida na Ilha do Retiro Tá pensando que Mais uma coisa O Jackson que foi o nosso paredão Não conseguiu segurar Porque o Thiago Costa resolveu fazer Esse pênalti aí E ele deu É pênalti para o Sport Aí o Diego Souza sendo derrubado na área O próprio Diego Souza foi pra bola Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu Paradinha Paradinha Diego Souza bateu Gol! Aí não tem jeito É pra deixar o torcedor feliz da vida S87 deixou tudo igual na Ilha do Retiro No Sport Diego Souza com enorme frieza Rasteirinho Cantinho direito Jackson pula pro outro lado Fátima com confiança Empato clássico É vovô Muita frieza Com o direito A sarrada no ar Do Diego Souza André Luiz Só que a noite Era mesmo Tricolor E aí o Santa Cruz Veio pra cima E o Aleph Pitbull Recebeu esse passe Açucarado Não tem jeito O cara é matador O laço da rodada Pro Aleph Pitbull Ainda comemorou Provocando No escudo do esporte Aleph Pitbull É gol do Santa Sonhaca Jejum Uma jogadaça Do André Luiz Ele foi abrindo espaço Ele foi rompendo E o bolão Na medida O Matheus Ferraz Cochila Mas o Aleph Pitbull Não dorme 1 para o Santa 1 para o esporte O esporte até tentou Só que a bola Não estava entrando Por nada Calibradinho Bem quando a bola Desviou E deixou o goleiro Sem ação Ela entrou Essa foi por muito Boa A coisa ficou ainda Pior pro esporte Quando o Lênis Fez essa falta É falta O Samuel Xavier Ia ficando Na saudade Como ele já tinha Cartão amarelo O Lênis O Lênis Estava ali voltando Também para ajudar Foi o Lênis Foi o Lênis E se foi o Lênis É rua Começou uma confusãozinha O Juizão pagando O Juizão pagando geral Ali Então vai embora E o Pitbull Tomou um espouro Agora do Juizão É Vai embora o Lênis Segundo amarelo Foi pra rua O Reinaldo Lênis Que prejuízo Pensando no jogo Da volta É uma opção A menos Para o Lênis E ficou por isso mesmo Vitória do Santa Cruz Fora de casa E uma baita De uma vantagem Para o jogo Da volta Ele prometeu Dar mais um Mas encerrou Com 49 e 25 Com isso O chaveamento Fica assim O Bahia Já está classificado Falta só O segundo jogo De Esporte Santa Cruz Quarta-feira Nove e meia da noite No iMax Nas Parabólicas Um abraço E até a próxima